Música Pois a água viva ainda tá na fonte Você tem dois pés para cruzar a fonte Na vaga na fonte Vem, vem, vem Levante sua mão, serve tempo e recomece andar Convence que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que canta A voz me gira Falando do ar Quatro vezes cedo E tem meu papo a fundo